É um motivo de alegria, motivo de alegria maior ainda poder fazer parte deste marco de 150 anos como um representante do povo. Nós estamos hoje na Câmara de Vereadores, onde tem uma Câmara com nove vereadores de primeiro mandato todos preocupados aí no futuro com o bem-estar da cidade, né? E para nós é um motivo de alegria grande você poder fazer parte desta história. Eu sempre digo que o povo é que constrói a história da cidade. É cada imituvense, é cada pessoa que sai de manhã para trabalhar, cada pai de família que pensa num futuro melhor. Essa pessoa está construindo a cidade, está construindo a história do imituvo. Então fica aqui a minha homenagem, os meus parabéns a toda a população do imituvo aí, que é quem realmente faz acontecer dentro do nosso município. Temos essa oportunidade de rememorar fatos, momentos. Realmente conseguimos o objetivo que foi o de envolver a comunidade imituvense, sobretudo a comunidade escolar. Muita riqueza produzida a partir de relatos, fotos, vídeos, documentos históricos, né? Que nos trazem para a memória protagonistas do município de Imbituva. E a mensagem que fica, sejamos nós também protagonistas deste município, espalhando boas ações, sendo verdadeiros instrumentos aí de transformação positiva na sociedade imituvense. Muito gratificante. Para nós é uma satisfação, mais uma vez, estar recebendo aqui o nosso município. Imbituva hoje completa 150 anos, são 150 anos de uma história rica, uma história fantástica. Começou com os tropeiros, começou com as pessoas aí que cuidaram da erva mate, da madeira. E hoje, nos dias atuais, calçados de segurança, malharias, que é o carro-chefe da nossa economia, além de uma agricultura familiar fortíssima, que desenvolve Imbituva da maneira como a gente gostaria. Então, quero deixar aqui meus parabéns ao povo imituvense, pela passagem dos 150 anos, de glória e de riqueza. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri